E aí pessoal, aqui é o Matomere, bem-vindos galera a Cuphead, um joguinho que muita gente está esperando aí ter um tempo, um joguinho, vocês estão vendo aqui a arte dele, né, que a arte remete aos desenhos de antigamente, provavelmente muito antes de você nascer, do seu pai nascer, talvez até do seu avô nascer, os desenhos que passavam lá em 1920, 1930. Cuphead galera, é um platformer bem difícil, é um jogo no estilo Mario, né, um jogo onde a gente vai ter um mapa mudizinho básico e a gente tem que fazer os níveis de plataforma, matar os bosses pra acompanhar, pra atingir o objetivo da história, que a gente vai ver um pouquinho da cutscene ali, mas tem a ver com a gente recuperar a nossa alma aí que a gente vendeu pro diabo. Eu vou, eu tava testando aqui, só fazendo um tutorial, brincando um pouquinho, mas vamos começar um novo jogo e eu vou explicando pra vocês um pouquinho, né, do que tá a história, infelizmente ele tá em inglês, sem legenda portuguesa, ó lá, Acme Publishing, é, pra quem já assistiu perna longa e tudo mais, os desenhos da Acme, que são bem antigos, bem antigos. Tá aí, né, os dois irmãos viviam aí, o Cuphead, o Mugman, Cuphead é cabeça de xícara e Mugman é homem caneca, vamos dizer assim. Então os dois irmãos aí viviam sem, sem problemas na vida e um dia eles descobriram o cassino, o cassino do diabo e eles jogaram, 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 tinham muita sorte, ganhavam todas, até que o diabo apareceu e desafiou eles, falou assim, Vocês tão tendo muita sorte, vocês não perderam nenhuma até agora, mas a próxima rolada, se vocês ganharem, o cassino é de vocês, se vocês perderem, eu vou ter a alma de vocês, é um acordo? E o Cuphead, com os olhinhos de dinheiro ali, ó, ele falou assim, sim, é um acordo. O irmão dele falou, não, melhor não, mas já era, né, eles jogaram o dado e aí o diabo falou, a alma de vocês é minha. E os irmãos imploraram pela alma deles de volta e o diabo falou, beleza, vocês têm uma tarefa pra ter a alma de vocês de volta, vocês têm que coletar as dívidas que o pessoal tá me devendo. Então tem muita gente me devendo, meus devedores, e vocês têm um dia pra poder, vocês têm até a meia-noite de amanhã pra coletar todas essas almas, né, vocês têm que coletar as almas de quem tá me devendo, né, os devedores aí que não pagaram e agora tão devendo as almas. E aí eles saíram desesperados, correram pra casa deles pra contar, pra pedir conselho pro mestrezinho deles. Uma coisa que eu achei estranha no jogo é que o loading demora, eu não vou cortar esse loading aqui pra mostrar pra vocês, mas tipo assim, meu computador é decente, o jogo é relativamente leve e o loading tá demorando um bocado. Hum, que problema que vocês entraram, hein? Eu sei que vocês não querem ser peões do diabo, mas se vocês recusarem, não posso imaginar o destino de vocês. Vocês têm que brincar com as regras dele agora, então vá lá coletar esses contratos, e é melhor que vocês estejam prontos pra suar um pouquinho. Seus amigos não serão muito amigáveis quando vocês confrontarem eles. Na verdade, eu espero que eles se transformem em bestas terríveis. Então é essa poção que vai ajudar você, vai te dar as mais interessantes habilidades mágicas. Agora vai até minha mesa e use aquela coisinha ali, aquele negocinho de desenhar. E se prepare. Aqui é o tutorial, eu vou fazer mostrando pra vocês, só pra mostrar assim, todas as habilidades que basicamente tem. E vocês podem ver que a arte do jogo, galera, é bem interessante pra até esses risquinhos na tela, como se você estivesse vendo uma TV antiga. Tipo, dá bem o sentimento legal do jogo, né? Então você pode dar esse dash aqui, você pode fazer tanto aqui quanto no ar. X você atira. Ele é um jogo, galera, de tiro, acima de tudo, né? Se você apertar RB e segura, ele atira sem se mover. E aqui a gente tem a opção do parry, que é você pula e aperta A no ar. É uma coisa fácil de falar, mas difícil de fazer, principalmente porque... Ah, você tem que fazer isso só com objetos rosas, né? Principalmente porque no combate, nas fases, os objetos rosas que você pode interagir são normalmente objetos que te dão dano. Então, quando eu tento, às vezes, fazer uns parrys aqui e acabo levando dano, porque você tem que fazer o timing exato certinho. E por último, o tiro especial aqui, que precisa de uma daquelas cartas. Lá embaixo tem umas cartinhas de ouro, aquelas cartas ali, você usa uma delas pra fazer esse tiro. E aqui as moedas que você pode usar pra comprar coisas na loja, né? Bom, terminado o tutorial, bora partir pro mundo e ver o que nos aguarda, né? Infelizmente, outro loading screen nos aguarda antes disso. Sucesso! Estamos aqui na nossa casinha, que a gente sempre vivia, né? Bem, tranquilamente. E aqui a gente pode interagir com o mundo, bem no estilo de Super Mario World mesmo, né? Aquele Super Mario de antigamente. E aqui esse... Isso aqui é uma cenoura, eu acho. Uma maçã, não sei. Ei, amigos! Parece que vocês estão em apuros agora, né? Bom, eu costumava ficar do mesmo jeito, sempre em apuros. Correndo, pulando, atirando. Mas agora eu prefiro andar por aí e tirar fotos. Eu não sei, não li direito. Mas, ei! Deixe-me dar uma ajuda pra vocês. Eles me deram três moedas. E essas moedas a gente pode usar pra coletar... Pra coletar, no caso, pra comprar certas coisas. Por exemplo, aqui na loja. Emporio Pork... 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 É de um porco, será? É de um porquinho. Braw, braw. Então nós temos Chaser, que é um tipo de tiro diferente. É um coração extra, isso aqui é muito útil. Spread, que parece que é mais dano. Dano é espalhado. Bomba de fumaça, que a gente não leva dano enquanto a gente dá dash. E Roundabout, que... Jumbo Rebound. Parece que é um tiro que a gente atira... Hum... Bom, eu vou pegar esse tiro aqui, que vai atrás dos outros, que ele persegue. Só que ele tem um dano menor. Mas vamos ver o que que rola aqui, né? Teria sido melhor, na verdade. Eu não sei se dá pra eu equipar os tiros diferentes. Mas, tá. Você tem que equipar essas novas compras. Se você quiser usá-las, olha no seu menu de equipamento, certo? Então, Shoot A, eu posso colocar essa aqui. Shoot B. Shoot B. Ok. E aí, onde que eu atiro A e eu atiro B? O A com X. Ô, Loco, tem quatro mundos, que legal. Legal. É... Bom, isso aqui é um boss. Sim, gente, a gente já pode começar indo direto no boss. Vou colocar no regular aqui. É uma das criaturas que a gente tem que coletar a dívida, eu acho, né? A gente tem que coletar... Ah, LB a gente troca de arma. Saquei. Uou! Tá. Tá, só que eu vou trocar de arma pra essa aqui, porque é bem fácil. Esse boss aqui é bem fácil. São três bosses nessa fase. Todos eles são bem facinhos. Facinho... Ah, eu devia ter desviado. É... Normalmente esse aqui, ó, eu já... Acaba com ele, tá vendo? Eu ainda enrolei um pouquinho ali e recebi um dano extra. Provavelmente por causa disso minha... Minha nota não vai ficar tão boa. Mas... Vamos lá. Esse dano azulzinho, ele dá um pouco mais de dano, por isso que eu... Olha, eu tentei, tentei mostrar pra vocês como é que fazia na... Na gotinha rosa, né? Qualquer objeto que seja rosa no mundo, você pode interagir com a... Com a parry. Nossa, eu tô pulando cedo demais. Tudo bem. Eu ainda tô brincando com alguns dos controles, por exemplo. Eu quero descobrir qual que é o... O tanto de X que eu aperto pra pular só um pouquinho. Ah, já morreu. Nem deu aquele tudo ali. É, porque se você segurar o X, você pula alto. Mas eu quero ver, tipo... Qual que é o momento, assim, que eu pulo... Que eu aperto X só de leve pra pular pouquinho. Ok, eu vou tentar dessa vez pegar a gotinha rosa. Ah, não deu. Caramba, velho. Ela vem muito rápido. Porque, assim, se você pega as gotinhas rosas, as coisinhas rosas, no caso, você ganha pontos extras na sua pontuação final. E essas cenourinhas são chatinhas. Esse ataquezinho também é meio chatinho. Engraçado. Parece que a música, tipo, sumiu. E eu diminuí só um pouquinho ela. Engraçado, né? Eu, tipo, tinha diminuído muito pouco. Esqueci que ele jogava o raio. Vamos lá. A última vez que eu vou tentar, assim, mostrando pra vocês. Eu acho que agora eu vou concentrando a... Relativamente fácil esse boss. E, claro, sem falar, ajuda um bocado. Aí, beleza. Tá. O segundo, eu não vou tentar pegar a gotinha, não. A não ser que eu veja alguma muito... Muito fácil pra mim. Ah, e outra. É bom a gente jogar esses... Esses especiais de vez em quando. É, eu vou arriscar... Não. É, já morreu. Felizmente, estamos matando ele muito rápido. Agora, esse daqui, eu já vou começar com os... Os esses especiais. Porque, se não me engano... É, eu ganho ponto... É, eu ganho ponto... Eu ganho ponto extra na... É... Nota extra, né? Na fase... Se eu... Usar esses... Esses poderes aqui especiais. Vamos lá, com calma. Essa cenourinha, ela é um pouco mais difícil de matar do que os outros dois, né? Bem mais difícil, na verdade. Ai, 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 ai. Nota que quando eu atiro o especial... Eita! Não tem... Bem, agora foi perfeito, sem perder vida. Infelizmente, eu não peguei nenhum parry. Se eu... Atiro o especial, eu não fico imune, tá? Então, cuidado. Quando você atirar, por exemplo, tem uma gotinha caindo em cima de você... Se a gotinha encostar, você vai perder a vida. Olha lá, não ganhei nenhum parry. E usei 5 de 6 super meters. Vamos ver a minha nota B. B já tá decente. Beleza. E... Ah, então tá aqui. Completamos aquela parte. E agora eu posso descer. The root pack. Completei um contrato. Legal. Que era o contrato aqui das almas da... Pacote de raízes. Que é isso aqui. Ah, é uma outra... Não sei se é um outro boss. Esse carinha aqui é só conversando com a gente. Ele fala... Hum... Eu não vou deixar... O banco ficar com o meu dinheiro, porque... Pelo que eu sei, o diabo controla até o banco. Então eu vou guardar meu ouro por aí. E se alguém encontrar, bom pra essa pessoa. Ele tá falando que, tipo... O ouro que a gente tá achando por aí. É ele que deixou largado, né. Legal. Tem uma arvorezinha. Ok. Vamos fazer essa fase aqui. A run and gun. Ela é uma fase normal. Ou seja... É... Você... É um pouco mais Mario, tá. Não é tipo um boss, saca. É... Você tem que andar por aí, atirando as coisas. Uma coisa muito útil é você travar o tiro com o RB. Pra poder, por exemplo... É... Garantir que você atira numa direção certa. Eita! Como que eu não matei os dois? Jurei que eu tinha matado. Por isso que eu fiquei de boa. Ó. Lá na frente tem uma coisinha rosa. Que a gente pode... Interagir. Beleza. E aí você... Se eu fizer isso três vezes, eu ganho... Bônus de parry dessa fase. Só que assim... Não é uma coisa... Que eu vou querer... Ah, droga. Eu vou querer fazer sempre e nem vou poder fazer sempre. Perdi duas vidas já. Esse jogo aqui, galera, é imperdoável. Tipo assim... Se você não presta atenção... Se você desvia sua atenção por alguma coisinha... Você já perde... Bastante, tá. Deixar esse cara... Sumir aqui da frente. Esse negocinho aí é chato que ele revive. Esse aqui já é necessário de eu usar o parry. Porque senão eu não pegava aquela moeda. Mas você vê que... Não é um lugar muito fácil, sabe? Para uma moeda estar. Então... O jogo sempre dá uma... Uma desafiada assim, básica. Ó. Esse... Esse bichinho também está usando... É... Vamos deixar ele atirar? Ah, droga. Esse aí está atirando roxo. Tem que ver os... Uou! Eu nem vi bicho lá em cima, mano. Ok. Vou tentar novamente. Você vê, né? Você não presta atenção. Já era. E uma coisa... Ah, outra coisa. Deixa eu... Eu posso usar esse tiro aqui. Porque esse tiro aqui, ele causa menos dano. Mas ele pelo menos vai atrás dos... Dos personagens, né? Isso já facilita o bucal. Ó. Aquela florzinha ali era... Aquele... Veneninha ali era rosa. Eu podia ter usado ele para... Eu vou tentar deixar um dos... Engraçado. Parece que isso aqui vai... Por que que tem um... Tipo um elevadorzinho ali, né? Um elevador não. Um ventilador. Aí. Vou tentar usar alguns dessas de vez em quando. Só para a gente ganhar o bônus. Porque eu preciso de três, né? Aí. Ok. Aqui morreu. Bem. Com esse tiro fica bem mais fácil, né? Não preciso ficar concentrando tanto. Aí. Beleza. Pegamos os três... É... Que eu precisava para pegar o bônus de... De parry. Ok. Com calma nessa hora. Mais calma. E detalhe. Que o parry você pode usar... Porque esse jogo aqui tem co-op também, tá galera? Você pode usar o parry. Que é esse salto. Depois salta de novo. Para poder reviver um amigo seu. Quase que eu morro ali. Vamos usar uns power up aqui. Ah, o power up... Eita. Ah, o power up muda. Parece que com a... Uou. Com a arma diferente que eu tenho. Ok. Eita, 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 eita. Uh. Podia ter usado o dash aqui. Perdi uma vida à toa. Não, velho. Perdi duas vidas à toa. Cheguei até o fim. Infelizmente eu perdi duas vidas ali no final. Bem... Por besteira. Que provavelmente vai... Deixar minha nota bem baixa. Mas eu consegui três parrys. E... O bondo de acabamento vai ser só um, infelizmente. Ah. E moedas de ouro. Peguei todas. E habilidade... Dois estrelas. A menos. Caramba. Foi melhor que a nota anterior. Eu acho que porque eu fiz uns parrys também, né? Beleza. Mas vamos pegar aquele bosta lá da floresta. Ah... Oh, abriu uma área. Quase tudo que você faz aqui pelo jeito vai... Tipo assim, aqui... Quando eu matar esse bosta floresta, provavelmente vai abrir uma passagemzinha aqui. Então, o jogo ele é... Você pode jogar pra simples também, tá? Tipo, cada bosta você pode escolher fácil ou normal. Vou jogar esse aqui no normal. Esse aqui eu nunca joguei com ele. Aquele da... Eita. Ou seja, provavelmente... Vou morrer. E eu... Contra a boss, eu acho que eu prefiro dano direto. Oh, 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 oh. Oh! Ah, droga. Eu achei que ele ia pular um pouco antes do que eu pensei. Ah, 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 ah. Nossa, velho. Ele pula... Nossa, perdi. Morri, morri, velho. Caramba, mano. Ele provavelmente vai usar o negócio dele, não. Velho, ele... Tá, isso é novo. Isso é novo, isso é novo. Ele vai atirar um monte de prego. Uou! Caramba, velho. Ah, eu tinha que ter usado um dash pra lá. Eu tenho que lembrar um pouco mais de usar dash. Por exemplo, aqui, ó. Posso usar dash pra desviar desse carinha. Mais fácil. Uou! Aí. Quando ele aparece ali no cantinho, tem que tomar bastante cuidado. Pra não cair na besteira, né? O que ele faz aqui que eu acabei de ver, mas acabei de esquecer? Ah, ele salta. Dá um salto gigantesco. Colou. E ele salta bem mais rápido também, né? Ei, 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 ei. Meu amiguinho, meu amiguinho. Peraí. E a pressão minha, o meu dano ali foi pra trás. Com essa arma, meu dano especial. Ah, eu não peguei nenhum... Eu não deixei acumular, né? Por isso que não atirou. Tá, deixa eu dar retry aqui. Vamos lá, concentração. Quase me pegou, fio. Caramba. Vamos ver, qual que é a dele? Ah, então... Ah, mas eu tô dando dano normal. Vai ficar enorme, velho. Eu acho que é isso. Beleza. Ele tá muito perto ali, ele não consegue me... Opa. Ah, droga. Eu jurei que ele ia pular, mas ele... Caramba, velho. Mais uma vez, nesse jogo rápido. Fala nisso, galera. Esse aqui é um jogo rápido. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de Cuphead, é só dizerem aí nos comentários, tá? Dependendo também da galera que assistiu e tudo mais. É um jogo que eu curto, sabe? Eu jogava jogos desses aqui quando eu era o menor. Apesar de que, claro, eu não era remotamente decente nos jogos. Até porque eu odiava aqueles controles quadradões de Nintendo. Eu sou da época de Nintendo Master System, tá? Tá, vamos tentar usar isso aqui, o masco pós. Calma. Caramba, velho. Tá. O segredo é, tipo, prever onde ele vai cair, entendeu? Tomar cuidado porque ele vai dar as porradas de vez em quando. E eu não posso ficar, por exemplo, no cantinho. Porque eu já sei que ele vai cair por lá. Uou, uou, uou. Nossa, velho. Encostei nele ainda. Sacanagem. Ah, ok, galera. Enfim, vou ficar devendo aí mostrar esse boss pra vocês. Mas se vocês tiverem gostado do vídeo, galera, se vocês tiverem gostado do jogo, o link tá na descrição aí, tá? Eu, esse jogo aqui me foi dado pela GOG.com. Caramba. Agora que eu tô mais errando ainda. Esse jogo aqui me foi dado pela GOG.com. Não foi os desenvolvedores da Cuphead que me deram o jogo. Então, assim, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá. Lá na GOG.com eu acho que é o lugar certo pra comprar esses jogos com fio antigo, sabe? Com aparência e com a jogabilidade antigas. Eu acho que lá é bem apropriado. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Cuphead aqui no canal. Fiquem ligados pra mais, se vocês quiserem, né? Entre outros jogos aí que eu sempre trago no jogo rápido ou em séries, beleza? Até o próximo vídeo. Falou!